Música Muito bom dia amigos da TV Jornal, está no ar nessa manhã maravilhosa de sábado, mais um Motores em Ação Ofertas com as melhores lojas, concessionárias, as melhores oportunidades para você sair de casa e comprar o seu carrão isso mesmo, os shoppings do automóvel de Pernambuco, Norte e Sul, tudo isso feito com muito carinho fica ligadinho que está começando Desbrave Veículos é a loja do seu coração neste sábado de ofertas sensacionais para você olha, olha que oferta magnífica eu estou botando aqui para você amigo eu estou falando de uma Hilux 2010 SRV completíssima de tudo, automática, um carro espetacular e o preço dessa Hilux que você está vendo, olha, 2010 esse carro de R$ 98 mil você vai comprar aqui neste sábado por R$ 89 mil, R$ 990,00 Nilfitt 2009, um carro completíssimo, primeiro proprietário, 100% revisado na revenda e o preço desse Nilfitt amigo, você vai comprar 2009 aqui por R$ 28 mil, R$ 950,00 Colora Altis 2011 automático, completíssimo de tudo, apenas 30 e poucos mil quilômetros rodados um carro perfeito para você, e quero lhe dizer o seguinte, olha só um carro desse sem média no comércio de Recife está custando mais ou menos R$ 59 mil aqui, na Desbrave Veículos você vai comprar este Corora Altis 2011 com 30 e poucos mil quilômetros rodados por R$ 57 mil, R$ 950,00 Sino 2003 Fire, um carro com ar-condicionado, quatro portas na cor azul, um carro belíssimo eu estou aqui, olha, circulando esse carro para ver a qualidade desse carro que realmente é um carro bom, rodagem boa, moto bom, lataria boa, linha de carroceria perfeita e o preço desse carro é o melhor que ele tem, amigo, é o preço se você vai comprar esse Sino 2003, nós podemos financiar para você e você compra esse carro por R$ 12.500,00 Focus 2012, completíssimo de tudo para você olha que qualidade, olha as rodas desse carro olha a performance desse carro, a linha de carroceria um carro 2012 com apenas 20 mil quilômetros rodados ô Robson, mostra esse carro por dentro, mostra esse carro aqui internamente olha a bancada de couro desse carro, a sonorização, a direção super perfeita o acabamento interno do carro, a parte traseira, os bancos todos novos R$ 36.950,00 por isso que todo mundo diz, quando você vem aqui na desbrave veículo seu coração fica assim, olha tum 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 Muito bom dia gente, começa agora o show de ofertas Nesca Multimacos aqui diretamente do Shopping Autonoma do Pernambuco ao lado do Geraldão, pertinho da Tupã, não tem errada confira comigo agora começamos com essa super oferta, prisma completo com ar-condicionado, vídeo de trava esse carro aqui está apenas por R$ 17.990 aqui na Nesca Multimacos, 3202-0025 liga agora mesmo Fiat Uno Vivace 2013 completíssimo, ar-condicionado, direção, vídeo de trava esse carro tem farol de neblina, som está aqui novo, esperando por você por apenas R$ 27.990 gente, é imperdível liga agora mesmo, Nesca Multimacos, 3202-0025 Palio Economy 2010 completo, ar-condicionado, direção, vídeo de trava esse carro está aqui apenas esperando por você por R$ 21.990 Liga agora mesmo, Nesca Multimacos, 3202-0025 Celta Spirit completíssimo, esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico tem roda de liga leve, farol de neblina esse carro tem som, com saída para pendrive está aqui, completo, lindo, esperando por você por apenas R$ 14.990 gente, vou repetir, é imperdível Celta 2006 completíssimo, por apenas R$ 14.990 Liga agora mesmo, Nesca Multimacos, 3202-0025 Gente, vocês acabaram de conferir as melhores ofertas do mercado aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco na loja Nesca Multimarcas como vocês já sabem, seu próximo carro está aqui Seja muito bem-vindo a WN Veículos porque hoje é sábado e é dia de você comprar o seu super carrão grandes ofertas, preços, variedades, vantagens tudo isso você vai encontrar aqui na WN Veículos dentro do Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul na Avenida Marechal mascarinhas de morais, hoje é sábado, é dia de você comprar o seu carro aqui na WN Veículos a loja é 9, pra você anota direitinho o telefone 3202-0009 vem correndo aproveitar as grandes ofertas aqui da WN Veículos e vamos começar, olha só que carrão esse Corsa pra você, 2010 é um Corsa Hetz Premium Motor 1.4 completíssimo, 2010, super novo totalmente revisado 21.990 Ford Fiesta 2012 completíssimo pra você é um 2012 24.990 Corsa Sedan Premium Motor 1.4 2011 completíssimo esse carro presta bem atenção, motor 1.4 2011 completíssimo, todo revisado por apenas 25.990 C3 2011 um super carro pra você completíssimo 2011 gostou desse carro? super bonito, revisado super novo pra você e presta bem atenção por apenas 25.990 você de C3 2011 completo na sua garagem e com IPVA 2014 pago pra você Siena 2010 completíssimo por apenas 24.990 24.990 só aqui gente olha na WN Veículos você vai encontrar a oferta que você está procurando isso mesmo olha dentro do shopping do automóvel de Pernambuco Sul aqui na Avenida Marechal Mascarinhas de Moraes muito fácil a loja é 9 o telefone é o 3202 0009 liga agora bom dia galera estamos aqui na Seminovos Localiza a maior rede de Seminovos do Brasil e nesse sabadão de ofertas grandes ofertas pra você e a primeira oferta do dia esse lindo Celta LS 1.0 Flex Power duas portas básico 2013 eu falei gente 2013 apenas por 19.490 Uno Vivace 1.0 quatro portas completo 2013 eu falei 2013 apenas por 25.900 Celta LT 1.0 Flex Power quatro portas completo 2013 apenas por 24.990 Fox Hatch GLX 1.6 16 válvulas Flex quatro portas completo 2013 apenas por 40.990 essas e outras ofertas entre no nosso site www.seminovoslocaliza.com.br ou entre em contato na nossa central de atendimento 0800 202 mil Loja 12 a loja Shopping Car Multimarcas dentro do Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte a loja simpatia assim de ofertas pra você hoje um dia especial aniversário do Pierre que faz parte dessa família família Shopping Car parabéns felicidades e hoje muito bem grandes ofertas preços aprovação de cadastro na hora aberto de domingo a domingo loja de número 12 anota bem o telefone 21 37 00 12 mostra aqui Rob a gente vai começar com esse super sedã isso mesmo você queria um sedã? você encontrou aqui um Kia Cerato 2012 completíssimo Kia Cerato 2012 completíssimo com bancos de couro um super carro 43.990 meriva joy 2009 completa motor 1.4 prata pra você por apenas 24.990 lembrando a você que é motor 1.4 2009 completa polo sedã iMotion completo 2011 olha só que carrão é um super sedã super confortável luxuoso e o precinho vai caber no seu orçamento 33.990 um Cross Fox completíssimo 2009 por apenas 29.990 Palio Atractive 2008 completo gostou do carro? quatro portas é um super carrão por apenas 21.990 você gostou desse carro? ele pode ser seu por apenas 21.990 loja de número 12 shopping car multimarcas pra você dentro do shopping do automóvel de Pernambuco Norte e o telefone muito fácil 21.37 0012 liga agora e a gente vai encerrando o nosso programa desejando a você um excelente final de semana de muito amor de muita luz de bons negócios e você tem um encontro marcado conosco todos os sábados a partir das 9 horas da manhã aqui na telinha da sua TV Jornal e você pode acompanhar comentar compartilhar a gente no facebook.com barra motores ação ofertas fica ligadinho o próximo sábado nosso encontro até lá o próximo sábado